O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu, mas esse amor em mim ficou marcante Pra você só foi um lance O que me faz sofrer é não poder te ver, eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O dia amanheceu, você já me esqueceu, mas esse amor em mim ficou marcante Pra você só foi um lance O que me faz sofrer é não poder te ver, eu sei que você é casada e eu sou seu amante Eu te quero a todo instante O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O que me faz chorar é ver você com ele, não poder te abraçar O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver O que me faz sofrer é você tá com ele, eu não poder te ver